Oi pessoal, andando com a Tracker né, ficou boa, ficou boa mesmo cara, só que a gente sempre tem um, aí a pasta de 3 mil giro, vou botar em primeiro aqui agora, vocês vão ver aqui, tá melhor a Strata, aí ó, é a 5 mil giro, ela tá boa, só que eu achei ela um pouco amarrada, tá pessoal, eu de repente, de repente isso aí é, de repente isso aí pode ser só, como é que eu vou dizer para vocês, pode ser só geometria né, ronguinho bonito, ela não tem falha, só notei ela um pouquinho amarrada, beleza pessoal, ronquinho dela tá legal, tá pessoal, ronquinho legal, tudo bacana mesmo, então é legal para o Hermes agora né, ver tudo que ele quer fazer aí agora mais né, não sei se ele quer fazer mais alguma coisa, aí ó, certinho, gostosa a caminhoneta, ficou gostosa de andar, essas caminhonetas aí pessoal, todas que eu peguei, a mais ruim para a mais boa, nenhuma bate suspensão e essa aqui tá ruim de amortecedor, tá, ela tá perdendo a traseira aqui assim né, ela tá passarinheira aqui atrás, por causa de amortecedor, beleza, agora entrar com o Hermes aí, ver o que que ele, o certo aqui pessoal, deixa eu desligar a caminhoneta aqui, o certo aqui pessoal é, era a gente tirar esse módulo fora e resolver o problema do módulo, porque aqui agora acabou o serviço para mim, tá pessoal, porque que acabou o serviço, porque não adianta eu querer, porque eu conferi tudo que tinha que conferir nessa caminhoneta, então não adianta eu, não adianta eu querer, não adianta eu querer agora achar pior ir na cabeça dos outros né, como diz assim, eu não tenho como, como tocar a frente com falha, com falha na, na central né pessoal, como é que eu vou, eu, eu, eu vou fazer isso aí, não, não tem, eu tenho que, eu tenho que agora tirar esse módulo, tá, resolver, apagar aquela luz da injeção e aí sim, testar a caminhoneta para ver como, como tá né, conseguir um outro módulo né, o bom se fosse um módulo que não tivesse, que já tivesse esse desbloqueado né, para a gente só chegar e espetar ali e andar com a caminhoneta, já com, com um negócio para não precisar estar trocando antena, chave né, isso aí se continuar vindo, se continuar vindo as tracker aí tá pessoal, se continuar vindo bastante serviço de tracker eu vou conseguir um módulo tá, conseguir dois módulos tá, que são dois modelos que tem, e para a gente ter, para a gente ter um, como é que eu vou dizer, uma, um parâmetro né, dois módulo bom né, se a gente compra na internet, manda desbloquear eles né, aí ele fica universal né, tu pode só chegar ali e espetar na caminhoneta e fazer funcionar, confere os pinos né, e faz, e faz elas funcionarem né, aí seria uma, uma bem boa né. Bom, eu vou entrar em contato com o Hermeson agora né, que é o dono da caminhoneta, vamos ver o que que ele decide aí, aí depois a gente termina o vídeo, eu não sei se ele vai querer aparecer no vídeo aí, eu queria um relato dele né, que ele andasse na caminhoneta né, que ele nunca andou na caminhoneta, nessa caminhoneta dele aí né, e sei lá se ele vai querer aparecer, muita gente não gosta de aparecer, beleza pessoal? Então tá aí, a gente vai encerrando esse vídeo aqui, se por um acaso ele, eu gravo aí e posto aí, além desse final, beleza pessoal? Se você tem uma tráquer e não tá conseguindo resolver, traz pra nós aí que a gente resolve tá, é, eu achei ela um pouco amarrada, a do meu irmão é mais amarrada que a do meu pai, a do meu pai que é um pequeno tuxona né, e, mas aí pode ser alguma coisinha a mais né, a do meu irmão também, ela tá ruim de motor, tá baixando bastante óleo, pode ser isso aí, essa aqui a gente não sabe, eu já vi que a geometria tá fora dessa caminhoneta, tá, então fazer uma geometria certinho, botar certinho, porque às vezes um pouquinho dá a diferença, a do meu pai tá toda ferida, então é isso que eu quero dizer pra vocês, não é só regulagem de motor tá pessoal, às vezes tem alguma coisa fora aqui, deixa eu mostrar mais uma coisa aqui antes de mostrar pra vocês, quer ver aqui ó, essa caminhoneta aqui ó, tem essa roda aqui mais pra dentro ó, ó, eu vou parar na lateral aqui ó, tá vendo que ó, tá vendo que não dá pra enxergar a roda, né, deixa eu ir do outro lado lá agora, pra vocês verem, ela tem uma eficiência aqui, isso aqui teria que corrigir, tá, vou botar a câmera no mesmo lugarzinho, tá vendo que dá pra enxergar a roda aqui, mas é pouquinho coisa, tá pessoal, ó, mas eu enxergo a roda ainda, deixa eu ver, deixa eu botar aqui, encostar nos dedos aqui ó, ó, tô enxergando o pneu lá ainda, deixa eu fazer do mesmo, mesmo jeito aqui desse lado, vamos ver se a gente consegue, a não sei que eu tenho uma mão maior que a outra, né, também ó, mais ou menos a mesma distância, ó, mas essa aqui tá aparecendo bastante também, sei lá, mas dá a sensação de que essa roda aqui tá mais pra dentro, não sei, mas aqui na frente, eu não tô nem fazendo pelas rodas traseiras, tá pessoal, tô falando das rodas dianteiras, elas estão com a convergência aberta, tá, na frente, então, é mais ou menos isso aí pra vocês verem aí que, que isso muda também, tá, já fiz muita limpeza de carburação, olha só, já fiz muita limpeza de carburação que o carro tava gastando muito e a gente via que não tinha muita sujeira no carro, no carburador, né, a gente via que não tava sujo pra gente dizer assim, ah, tá aqui o problema, porque tem um esguicho que tá, tá muito grande, tem alguma coisa arrombada, não, e daí tu olhar o carro tá com as rodas todas erradas na frente, e aí a gente vai ali e dá aquela corrigidinha, sabe, passa um cordãozinho, dá aquele tapinha, aí depois o cara vem, cara, meu carro ficou uma beleza, aí a gente sabe que não foi a limpeza do carburador, que foi aquela regulagem de geometria, então por isso que eu digo, se teu carro tá um pouco amarrado, meio gastão, tá gastando um pouquinho demais, dá uma olhadinha na geometria, tá pessoal, dá uma olhadinha na geometria que às vezes um toquezinho aí, ele fica bom, beleza pessoal, é isso aí, um abraço a todo mundo aí, quero mandar um abraço aí pro Jaime Gabardo, Luciano, Luciano do Aras, tá, pra gente se localizar aqui, aí Luciano, um abraço pra ti aí, obrigado aí por tu tá assistindo os vídeos aí e acompanhando nós, o Luciano já era amigo antes do YouTube, tá, não é amizade de YouTube, ele que achou nós aí no YouTube, e tem tantos outros aí que agora eu não vou me lembrar o nome, né, o Paulo, o Paulo lá da Suíça, né, como é que é o, poxa, agora eu perdi o outro nome dele, é Paulo, Paulo da Suíça, né, sempre aí me desejando um bom dia, todo dia, ele não se cansa de fazer isso aí, um abraço pra vocês aí, e pra outros que eu não vou me lembrar, só porque que eu me lembro do nome deles aí, pessoal, que a gente lê os comentários, porque eles estão todo dia colocando o comentário, a gente lê todo dia os comentários deles, por isso que a gente se lembra deles, né, então mandar um abraço aí pra essa galera aí, sempre tem que ter uma motoca, né, e então é isso aí, valeu, deixa um joinha aí, se gostou do vídeo aí, alguém tiver uma tracker aí e queira trazer aí pra nós aí na oficina, tá, a gente tá com as portas abertas aí, esperando, outra coisa, respeite esse telefone aí que tá no final aí do vídeo, tá, pessoal, que é pra trazer serviço, porque a pessoa que vai trazer o serviço vai ligar pra esse número de telefone, beleza? Então é isso aí, se essa pessoa quiser entrar no WhatsApp também pode entrar, tá, pessoal, mas se quiser trazer o veículo aqui, tá, outro caminho é na aba Seja Membros, você vai conversar comigo lá também, beleza? Mas você tem que passar por lá pra mim e lhe atender, senão não rola, tá, pessoal? É isso aí, um abraço aí, até a próxima série aí de track ou de trator, ou seja de carro, seja o que for, um abraço a vocês, a todos e desejo aí um bom final de noite que vocês olham sempre na noite aí, né, mas se você estiver olhando de dia, tá valendo também, beleza? Então até o próximo vídeo. Eu despedi da caminhoneta, encerrei o vídeo, né, tô aqui de novo na caminhoneta, tá, o Emerson pediu, eu falei pra ele, passei o que tinha dado, até achei que ele ia deixar quieto, né? A parte da injeção eletrônica aqui, ele disse pra deixar por enquanto quieto, tá? Ele quer andar com a caminhoneta, quer sentir a caminhoneta direitinho e de repente ele mesmo vai pegar esse módulo e vai levar pra uma pessoa consertar, beleza? Mas é o seguinte, o ABS tá acendendo ainda a luz do ABS, né, esse aí a gente não mexeu nada, então ele pediu pra nós dar uma olhadinha aqui, então a gente vai dar uma olhada aí e vamos ver o que a gente descobre, tá, pessoal? Então já é outro serviço, né, a gente vai dar continuidade aqui, mas ela não veio pra gente fazer ABS dela, eu nem sabia que o ABS dela tinha problema, né, então ele diz que ele já sabia que a luz tava ligada do ABS e como vocês viram aí nos vídeos passados aí que tava acesa a luz do ABS, é da injeção e do ABS, né? Então a gente vai dar uma olhadinha aqui pra ver se a gente acha alguma coisa errada aqui, beleza? E a gente vai passando algumas curiosidades aí pra vocês também da Tracker, né, não é só a parte da parte de funcionamento desse motor diesel, né, a parte de ABS a gente vai mexer também. A parte de ABS dessa caminhoneta aqui, a diesel, tá, pessoal? É a mesma da gasolina, tá? A gente pegou aqui no Doutor E online, tá? Beleza? Aqui tá o esquema, né, os sensores das rodas, onde é que dá as cores, né? E a gente tem também o esquema elétrico aqui, né, do sensor, beleza? Tem aqui do Doutor E e a gente vai bater com essa pilinha de livro aqui, porque que tá todos os livros aqui, quer dizer, um, dois, três, quatro, seis livros, tá? Aqui tem toda a Tracker diesel, desde que saiu diesel até terminar de diesel, né? Que, se não me falha a memória, é dois mil e vinte a dois mil, é, dois mil e vinte até dois mil e quatro. Não. Ux, dois mil e vinte. De dois mil, de dois mil a dois mil e quatro. Não dois mil e vinte, ué? Onde eu tirei dois mil e vinte? De dois mil a dois mil e quatro. Agora tá certo, tá? Tudo aqui, ó, com o motor RHZ e o motor RF, tá, pessoal? Motor RF e motor RHZ. Motor Peugeot, RHZ e o motor RF é o Mazda, tá? Que todo mundo, ah, comenta aí nos vídeos, que a minha é motor Mazda, a minha é motor Peugeot, né? Tá aí, só pra vocês, é, no manual aqui que é, que é de concessionária, né? Ele tem a sigla de motor RF, beleza? Tirando essa dúvida aí pra vocês. Então a gente vai procurar aqui também, fala de ABS aqui também, fala de airbag, fala de direção hidráulica, fala de tudo aqui, beleza? É completo. E a gente vai passar isso aqui pra cá. Pessoal, eu achei essa caminhoneta um pouquinho amarrada, só isso. Comentei com ele, ele diz, não, realmente tá fora de geometria a caminhoneta. Eu vou levar, ele vai, agora o Hermes, eles tem, o sogro dele tem oficina mecânica, tá? Então esses amortecedores, essas coisas tudo aqui em roda, eles já pintaram aí o para-choque, por sinal, muito bem caprichado. Parabéns aí pro sogro do, eu não sei o nome dele, né? Senão eu falava o nome dele aqui. Eles pintaram essa caminhoneta, todos os plásticos em roda dela, os para-choque, fizeram mais retoque aí na caminhoneta, né? E ficou muito bacana o serviço dele, tá? Parabéns, eu gostei do serviço. Eu levaria o meu carro pra fazer lá, beleza? Eu só não levo que tem o Jonas que faz aqui, né? Mas eu, eu, eu gostei muito do serviço, tá? Gostei, beleza. Não conheço eles direito, né? Mas pelo que vi na caminhoneta aqui, se o serviço dele que ele faz pros clientes dele lá é do nível dessa caminhoneta aqui, ó, parabéns, porque é bem feitinho. Então, aqui fica a nossa unidade, né? De ABS, e a gente já vai começar a puxar tudo aqui, né? Cortar fio, furar fio, hã? Não, né? Mas não faz isso, né? Tá? Então a gente vai começar a ver o que que nós faz aqui. Tá? Vou tirar a unidade aqui já pra começar a fazer um, uma vistoria. Bom, zinabre não tem. E a gente vai começar a fazer os controles. Então o que que eu vou fazer aqui, ó, pessoal? Eu vou ter que tirar essa capinha preta, só pra vocês verem aqui, tá? A gente vai tirar essa capinha preta aqui, pra gente ter acesso aos fios, né? E daí a gente vai ver o que que é, o que que é positivo, negativo, se tá recebendo tudo direitinho. Vamos ver se tem... Primeiro a gente vai no sensor de roda, né? E a gente vai usar o osciloscópio aqui, tá, pessoal? Pra gente pegar, já que o meu scanner não pega, né? Não pega o ABS. Mas tem um pulo do gato aí também, pra gente pegar os códigos de avaria. Eu preciso tirar essa caminhoneta do chão, né? Levantar as quatro rodas e a gente vai começar a fazer uns testezinhos aí com o osciloscópio. Olha aí como é que tava sujo, ó. O sensor da... O sensor de ABS. O sensor de roda, né? Do ABS. Tá? Mas tem outras coisas aqui também, ó, pessoal. Deixa eu pegar minha lanterna aqui, que eu tô deitado debaixo da caminhoneta. Tá? Deixa eu ligar minha tocha aqui. Já tá só graxa as coisas. Boate e agora sim. Tá, pessoal? Não vai dar pra vocês verem lá, ó. Lá dentro. Mas não tem roda fônica, tá? Essas duas rodas, traseira e dianteira, não tem roda fônica. Pega aí, ó. Tá? Não tem roda fônica. Tá? A roda dianteira lá também eu já abri, tá sem a roda fônica. Depois eu vou abrir a esquerda lá, que tá funcionando, né? A esquerda... As duas esquerdas tão funcionando. Mas a... Presta um pouquinho. Agora sim eu limpei, ó, pessoal. Aí, ó. Aí eu limpei. Vai ficar meio de ponta cabeça aí pra vocês, ó. Limpei o sensor. Tá? Mas lá dentro, lá no furo, lá dentro, não tem... No furinho lá do sensor do ABS, não tem. Isso aí fica no... O sensor fica no eixo, tá? Tem a roda fônica que vai ser colocada lá. E aí tem que ver. Essa roda aqui já tem vazamento, tá, pessoal? Já tem vazamento. A roda tá toda pintada de óleo por dentro, né? Então a gente vai ter que ver o que o Hermes vai fazer. Os amorcedores aqui também ele vai fazer. Não sei se ele vai fazer lá com eles, lá. Mas eu só quero fazer esse sensor funcionar. Não funcionou, né, Rosa? Não. Então eu quero fazer esse sensor funcionar mesmo. Sem a roda fônica a gente consegue fazer funcionar. Fazer um teste, pelo menos, né? E fazer funcionar. Se ele estiver funcionando, tela lá na frente, chegando sinal no osciloscópio, a gente consegue testar ele, tá? Aí a gente sabe que o sensor tá funcionando. Tá faltando as duas rodas fônicas. Tem que abrir o sistema. Deixa eu sair daqui. Tem que abrir o sistema, tá, pessoal? Aí tem que abrir o sistema dele aqui. Tem que tirar o eixo fora, né? Dela. E aí sim, colocar a roda fônica. Essa roda fônica, pessoal, não sei se tem pra vender isso aí, né, Rosa? Não faço ideia. Aí vão ter que picaretear aí de dentro do diferencial de outra e pegar. A da frente também tá faltando. A da frente é visível, tá, opa. A gente erga o disco lá do outro lado. Né, que ele tem uma roda fônica lá. Depois eu vou ver se eu acho ali no manual pra mostrar. Aqui, ó, não é aqui pra isso aqui? É, eu conheci isso aqui. Só que aqui não mostra o desenho dela, né? Mas é assim, ó. É uma roda fônica, tá, pessoal? Onde o sensor é uma coroinha, né, cheia de dentinho, como se fosse uma engrenagem. Então cada dentinho daquele, quando passa, faz um sinal, né? E esse sinal é transmitido pelo módulo e o módulo sabe a velocidade das rodas. Vem a ser quase que nem um velocímetro de carro. E a gente vai passar isso aí pra ele, se ele quiser conseguir. De repente consegue na internet, a gente já vai dar uma fuçadinha. Antes de abrir. A gente vai dar uma fuçadinha ali pra ver o que que faz. Beleza? Tá, beleza. Tá vendo esse sinal aí, pessoal? Isso aqui é um sinal que eu fiz, eu provoquei esse sinal pra ver se o sensor tava funcionando, tá? A rosa travou aqui pra mim, eu tava deitado debaixo da caminhoneta, porque não tem roda fônica. Então a gente não consegue ver o sinal. Então a gente faz criar um sinal, né? Não vai ser o sinal correto, tá? Esses dois lados aqui tem, lá atrás tava invertido o fio. Daí a gente conseguiu fazer aquela outra roda funcionar, tá? E aqui... E aqui sim, agora... A roda... Essa aqui tá faltando a roda fônica, tá? E essa dianteira aqui também, tá? Alguma coisa aconteceu aí que eles trocaram alguma coisa e deixaram fora. É que não tem, né? Então não vai gravar, por isso tá gravando a falha lá e luz do ABS ligado. Beleza? Então aqui agora é só a gente corrigir isso aí e deu pra bola, né? Aqui eu não vou poder folhar aqui que eu tô com a mão suja ainda. Mas aqui tá os códigos, ó pessoal. Eu, pelos esses códigos aqui, ó... Eu consegui... Pode deixar. Pelos códigos aqui eu consegui achar o defeito, aonde era o defeito, né? Então, não é parte eletrônica, é parte mecânica. Beleza? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto